Ei, menino! Me dá pra eu, me dá pra eu Me dá pra eu Me dá pra eu Me dá Me dá pra eu Taleb! Ei, ei, ei Menino Eita, como tá bonito, olha Mas rapaz Olha como tá bonito Tá bonito Ei, nenê Tá bonito, veja Dá pra eu Olha aqui, olha Melô Melô, rapaz Dá pra eu Dá pra eu Vai aqui, vai aqui, toma Olha, olha o gato Olha o gato aqui Olha o gato Olha o gato Mas rapaz, tá tirando a retrata Tá vendo? Tá ficando bonito Vai ser o jogador Eita, mas rapaz, o que é isso aqui? Mas rapaz, olha como é bonito Isso é um gato É um gato É um gato Ah, um pica-pau, né? Isso é o que é isso aqui? É um cachorro É um cachorro, né? É um cachorro Rapaz, mas tá bonitinho Olha o dedinho dele Olha o dedinho dele, rapaz Meu Deus Cachinho de chulé Sério? Rapaz, olha como é bonitinho o dedinho dele Olha o dedinho dele, olha Olha o dedinho dele Olha o dedinho dele Olha o dedinho dele Toma, toma, olha Olha, olha Tá vivendo no espelho, Tarly Olha o dedinho dele, olha o dedinho Tá ficando bonito Tá ficando bonito Tá vendo? Tá ficando bonito, tá vendo? Olha o dedinho Olha o dedinho Toma, toma Dá pra eu, dá pra eu Mas rapaz, não faz isso não Pega isso Cuida eu Cuida, deixa eu no marco Tu deixa um pouquinho pra mim Tu deixa Já tá saindo a peruca Pera aí, vai sair a peruca Oi, 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 oi Tu tá vindo, tá vindo Tu tá vindo, oi, oi, oi Oi, 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 oi Tu tá vindo, oi, oi Rapaz! Você está vendo? Você está ficando bonito! Ficando bonito! Toma! 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 Não dá pra ir? Não dá pra ir? Não dá pra ir? Toma! 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 Vai aqui! Vai aqui! Por que está? Vai lá! Não é rapaz! Vai aqui! Vai aqui! Toma! 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 Piora a céu, hein? Olha aqui, olha! Olha aqui, olha! Já saiu a peruca, já saiu a peruca! Tá vendo? Já saiu a peruca, já! Tá vendo, rapaz? Olha, tá vendo? Tá vendo? Acho que ele disse que esse doido, isso é um doido! É um doido, é um doido! Mamãe, olha! Rapaz, isso é um doido! Já me assombrava com o seu cabelo! Olha aí, mamãe! Olha, tu tá vendo? É um doido! É um doido! É um doido!